É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Ela deu perdido na mãe e no pai Chamou as amigas pra ir pro Elipa No Instagram é safada demais Se hoje o trombou acabou com essa vida Vai ser sequência de pica Sequência de pica Pau na buceta das mina carente Que quando vem nó já molha aplica Buceta das mina carente Buceta das mina carente Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta das mina carente Que quando vem nó já molha aplica Buceta das mina carente Pau no cu, pau na buceta Senti que cá na caceta Pau no cu, pau na buceta Senti que cá na caceta Pau no cu, pau na buceta Senti que cá na caceta Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta das mina carente Que quando vem nó já molha aplica Pau no cu, pau na buceta A buceta das mina carente Que quando vem nó já molha aplica Buceta das mina carente Pau na buceta A buceta Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta é o leuton 011 o bruxo de itacoa é o leuton 011 o bruxo de itacoa